Gente, respeitável público! Coisa vai ser boa por aqui, hein? Sabe aquela expressão que a gente usa? Eu quero ver o circo pegando fogo. Já ouviu, Demorou, essa expressão? Opa! Vai pegar fogo hoje? Não! Só que em Andradina tem um artista circense que vocês viram aí que faz exatamente isso acontecer, Demorou. Ele faz o circo pegando fogo, mas é pelo lado bom. E o mais legal é que o circo acontece onde ele está. Não importa qual é o lugar. É Tineira, onde, né? Ele é o próprio circo, pois é. Como palhaço Escovinha, ele leva arte e diversão para qualquer praça, para qualquer cantinho da cidade. E, gente, adivinha quem foi conhecer o Demor? Adivinha? Quem? Quem? Priscila Andrade. E ela aprontou junto com ele. E a reportagem a gente confere agora. Vamos ver. Prepare-se para conhecer um homem famoso em Andradina. Ele, que tem o cabelo que vale milhões, de elogios. Bom dia! Meu nome é Dener Morim, trabalho com artists performance aqui na cidade de Andradina. E se você quiser contratar a nossa empresa para fazer propaganda, porta de loja, aniversário, casamento, qualquer tipo de evento... Legal, o currículo legal, mas vende seu peixe aí na prática. Como é que funciona? Na verdade, eu, minha amiga, a Letícia... É Letícia? Não. Não é Letícia? Não, é não. Quem vende o peixe não é eu, é o palhaço Escovinha. Pois eis que surge diante de nossos olhos incrédulos, ele, o palhaço Escovinha. Escovinha? Por que Escovinha? Ele começa a vir! Palhaço Escovinha. Por que Escovinha? Por causa do meu cabelo bilililito. Ai, deixa eu ver! Não! Mãe! Para! Invejosa! Essa Lepetilícia é invejosa aqui, viu? Lepetícia? Ah, mas eu mereço. Mas você pode me chamar do que quiser, querido. Não fica me engano, porque eu não quero namorar com você. E quem te disse que eu quero namorar com você? Eu tô vendo seus olhos. Como é que é, meus olhos? Seus olhos é lindos, igual coisa de miel. Miel! Escuta! Olha, é Tibilícia, seu nome? Tibilícia o quê? É, Tibilícia sim, meu nome. Tibililícia. É, sim, Tibililícia, Tibilissa. Ai, que nome de felicílimo. Você sabia que eu sou diligentíssimo, né? Como é que é? Diligentíssimo! Ah, sim, você é muito inteligente. Esse palhaço super animado e cheio da graça tem o amor pela arte na veia. Essa é a profissão que ele escolheu há 25 anos e estudou muito para se tornar uma espécie de circo itinerante. Sim, porque ele não precisa de uma grande estrutura para levantar o circo. O circo somos nós, como diria um palhaço. É aqui, SBT Interior, bem na hora, com a minha amiga Lepete de Tizia. Sou eu, sou eu, vai me chamar? Você, você, vem pra cá. Fazer um número pra você. Um número, um número bom. Minha vez, minha vez, minha vez, me escolhe, me escolhe. Eu vou ver cá. Me escolhe. Você sabia que eu fiz? Eu adoro escolher, que eu sempre tive o sonho de você ficar famosa aqui no circo, porque eu sempre tive vontade de ser escolhida. Porque eu tenho certeza que eu sou uma personagem do circo maravilhosa, porque eu gosto de falar, gosto de me apresentar. É o meu povo jogando, é o meu povo jogando lá. Oi, gente, é o meu pessoal aí. Vem pra cá, vem pra cá. É a minha vez agora. É sua vez? É, só eu, vai, vai. Agora eu vou vendar você. Não, peraí. Eu fiz um curso de chiclete amendo. Não, peraí, não, peraí. Sozinho, vendo. Tive que aprender no choque. Eu trabalhava numa boate itinerante, peraí de pau foi, pediu as contas. E aí falou assim, é o novo peraí de pau, você tem cinco dias pra treinar. Não, mas pra dar o primeiro passo, qual que é? Vai, qual que é o gingado? Ah, não pode falar, não pode falar. É, o pulo do gado não pode falar, minha. Você não vai me explicar como que eu vou dar entrevista. Ai, vamos lá. Logo, logo eu vou estar lá na SBT. Vamos dar um olhadinho, já vou descobrir, vai. Sai pra lá, essa mulher é invejosa mesmo, hein. Ô, demorou? Você manda uma mulher aqui, ó, tá com inveja da minha beleza. Quer aprender a virar a perna de pau, quer fazer tudo, pelo amor de Deus. Sai pra lá. Deixa eu ver, ai. Ai, é curioso. Aposto que é. Ai, mulher, sai pra lá. Vai, deixa eu ver. Ai, um, dois, três e dois. Ai, peraí, que quebrar aqui, eu tô morto. Ai, ai. Mas pronto, de pé, se equilibrando, mas guardando o segredo desse truque, ele começa o show. Ele e suas bonecas humanas. O circo surge aonde o picadeiro fica. É ali, na praça, no coração de Andradina, que Escovinha e sua trupe se apresentam. A plateia se acomoda onde puder. No meu caso, ocupei logo o banco da praça. Que o circo comece. Olha lá. Tá ouvindo? Essa música aí é música tradicional, porque quem já frequentou o circo há muito tempo atrás, ó, parece até que tá tendo circo mesmo. E é assim que o Escovinha e suas marionetes se apresentam aqui em Andradina. Ué, tem circo? Querido, não. Eles são o circo. E onde é que o público senta? Aonde puder. No chão, no banco da praça. E eu já peguei aqui o meu lugar privilegiado pra acompanhar já o início do circo. E pelo que eu tô vendo, já é marionete. Marionete do tamanho, né? Marionete humana. Marionete humana. Panqueca e espuleta, minhas bonequinhas. Esse tipo de apresentação, estilo pocket, ele leva até eventos, escolas, creches, asilos, aonde a arte for recebida de braços abertos. E ele tem vários números na manga. Por exemplo, malabares. Ah, bom, esse aqui ele deixou cair, mas vamos em frente. Bom, temos o humor. É só assim pra mim ver as coisas de cima. Ai, que engraçado. Ó, mas esse aqui tá super da hora, ó. Ele cospe fogo. Quer ver? Calma, não foi? Agora vai? Tá, agora vai. Ele cospe fogo! É um trabalho que não te rende dinheiro, mas de que forma que você recebe? Qual que é a troca? Ah, eu acho que assim, um aplauso. O aplauso do público, eu acho que é o maior pagamento, que tem a gratificação de você ver das pessoas quando você passa. Eu já até perdi o nome de Dêner, você vai chamar de palhaça. Aqui anda de lenço. Não, palhaça, 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 palhaça. E foi se transformando assim, fico feliz assim. Ah, palmas pro Dêner, palmas. Seguiu o que o Dêner falou aí no final, né? A recompensa é aquele tipo de pagamento que dinheiro nenhum no mundo é capaz de substituir. E é o que tem mais valor, né? É verdade. É o que tem mais valor. O Flávio, lá em Andradina, todo mundo conhece esse Dêner. Ele é quase um patrimônio assim da cidade. É verdade, é verdade. É que você continue levando arte até as pessoas, viu Dêner? Dessa forma bonita que você faz na praça, todo mundo tem acesso, todo mundo pode chegar até o Dêner e a apresentação é feita exatamente pra quem quiser parar e ver. Essa é a parte genial da história. E é claro que com talento as pessoas param, se divertem, ficam entretidas e o Dêner atinge o objetivo dele. Parabéns. É bonito de ver mesmo. Valeu, né? É uma coisa legal. O Dêner, obrigado por contar a sua história aqui pra gente.